Nesse vídeo eu vou te explicar como irá funcionar a mentoria do desbloqueio aos 10 mil. Mentoria é essa que eu tenho o objetivo de ajudar você a ganhar 10 mil por mês ainda nesse ano de 2021. Nesse vídeo eu vou te dar todos os detalhes de como irá funcionar essa mentoria. Só antes disso, eu quero te fazer pensar o que que representaria para você 10 mil reais por mês. Pensa aí, o que que representaria para você 10 mil reais por mês? Enquanto você pensa aí, eu vou te falar como que eu encarei isso, o que que isso representou para mim. Eu posso dizer em duas palavras que 10 mil reais por mês para mim significa liberdade e tranquilidade. Liberdade e tranquilidade. É claro que assim, quando você tem uma renda como essa, você pode realizar algumas coisas. Talvez mudar de casa, ir para uma casa maior, melhor, comprar um carro, o carro que você quiser, trocar os móveis da sua casa. Enfim, eu consegui várias dessas coisas. Coisas que eram bem importantes para mim, ser sócio de um clube de alto padrão, o carro que eu queria, móveis que eu queria. Maravilhoso, isso é tudo maravilhoso. Mas pelo menos para mim, pelo menos para mim, o maior impacto mesmo foi com relação a isso que eu falei para você. Liberdade e tranquilidade. Primeiro, tranquilidade no sentido de assim, querendo ou não, quando você tem ali, você está em uma escassez, você tem os recursos escassos ali, dificilmente você fica tranquilo. Eu lembro de noites sem dormir, várias delas, várias delas. Noites que, literalmente, muitas vezes eu virava para o canto e chorava, bem baixinho ali e tal, para ninguém ouvir. Mas, muitas vezes foi isso que aconteceu. Então, tranquilidade. Não precisar ficar preocupado quando o telefone toca, se é cobrança, se é alguma coisa do tipo. Para mim, tranquilidade. E segundo, liberdade. Tanto a liberdade, como eu estou falando de adquirir uma coisa que seja importante para você. Mas, para mim, sinceramente, liberdade, nada de outro mundo. Liberdade de poder ir no supermercado e poder comprar o que quiser, sem precisar ficar comparando o preço. Liberdade de poder ir em um restaurante bom, de poder ir em um restaurante e escolher o que eu quiser, não pelo preço. Enfim, coisas como essa, para mim, representa tranquilidade e liberdade. O que 10 mil reais representa para você? Vai pensando aí, à medida que a gente conversa. E, assim, antes de eu te explicar os detalhes aqui da mentoria, uma coisa que eu aprendi também, é que quando a gente faz uma promessa para alguém, como essa que eu estou fazendo para você, é que precisa a gente ter legitimidade. Então, eu vou mostrar aqui para você quando que foi que eu comecei a ganhar essa renda. Eu vou mostrar na tela do meu computador um vídeo que eu gravei. Vamos colocar esse vídeo aqui para você ver realmente essa questão da legitimidade. Bom, eu estou aqui na tela do meu computador, então, só para mostrar para você realmente a legitimidade para eu poder falar sobre esse valor aqui para você. A primeira vez que eu comecei a ganhar 10 mil por mês de forma consistente foi exatamente nessa data aqui. 1 do 10 de 2018. Na verdade, não 1 do 10, aqui está no mês inteiro de outubro de 2018, como você pode ver. E aqui tem um total de 12.900 e pouco. Então, só para mostrar aqui, vamos pegar setembro, por exemplo, setembro de 2018. 5.945. Mas aí, a partir de outubro, vamos pegar aqui, novembro de 2018. Aí já foi para 19.099. Vamos ver aqui, dezembro. 21.083. Então, só aí, só para deixar as coisas aqui o mais claro mesmo possível para você. Legal, né? E você viu aí, ano de 2018. Agora, olha só como eu estava no ano de 2017. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, que hoje passa de 215 mil inscritos no momento que eu gravo esse vídeo, eu comecei o meu canal em 2017. Olha só como eu era em 2017. Vamos colocar um trechinho de um vídeo aqui também. Olá, aqui é o Fabrício Venâncio. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui é esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou fazer para você a leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Legal, né? Então, para que eu estou te mostrando isso? Para você ver que em um curto período de tempo, de 2017 para 2018, foi em 2017 que aconteceu, que começou a acontecer realmente as mudanças na minha vida. Em 2017 eu comecei a compartilhar ali o que eu aprendi no livro O Poder do Subconsciente e tal. E de um ano para o outro as coisas mudaram radicalmente. Radicalmente. E para continuar nessa questão da legitimidade. Beleza, Fabrício, você conseguiu isso para você. Mas será que realmente você vai me ajudar? Como que eu posso te mostrar isso? Mostrar resultados de pessoas que eu já pude ajudar de alguma forma. Como eu estou dizendo, hoje eu tenho um canal que já passou de 10 milhões de visualizações. Então, certamente, boa parte das pessoas, talvez a maioria, que eu já pude contribuir de alguma forma, eu não conheço, na verdade. Mas eu vou te mostrar aqui também, em um trecho de um vídeo, pessoas que eu consegui auxiliar com esse objetivo específico. Olha só. Aqui na tela do meu computador. E um grupo, que é o Clube da Prosperidade. Esse aqui é um grupo que eu tenho, que hoje custa 2 mil reais para participar. E os participantes desse grupo, praticamente todos, utilizaram exatamente o que eu vou apresentar aqui para você. Essa ferramenta. Então, olha só aqui o depoimento da Tassi, né? Ela falou o quê? Pessoal, eu quero dar um testemunho para vocês. Hoje eu fui promovido. Cheguei aos 10k. E aí o pessoal aqui, todo mundo parabenizando, né? Falando que eles estavam esperando com muita ansiedade essa promoção. Hoje recebi uma boa notícia. Deus é fiel e tal. E todo mundo aqui dando parabéns. Anual, que maravilha. Ela falando, é tão bom chorar de alegria, meu povo. Esse dinheiro vai me fazer honrar mais a minha família. Enfim. E a galera aqui, todo mundo parabenizando. Você pode ver aqui. Então, a Tassi, ela foi uma das pessoas que já alcançaram esse resultado. Tem outros depoimentos aqui, como por exemplo, da Mônica. Que falou aqui, olha. Bom dia, amigos prósperos. Hoje estão tão felizes que tem um total de 5 notas de peixinho na carteira. 5 notas de 100, no caso. Aí o pessoal aqui dando os parabéns. Ela já colocou aqui de novo. Recebi 3 notas hoje. Hoje é dia de eu mudar de áudio. Vamos para a segunda etapa dos 10k. Então, esse é o resultado que a Mônica está tendo até o momento. E tem também, olha só, aqui o depoimento do Eberton Felipe. Onde ele coloca aqui, olha. Boa tarde, pessoas prósperas. Quero deixar meu depoimento após 3 meses aqui no grupo. E aí, ele colocou aqui os resultados. Olha só. Isso aqui, quando ele entrou, que foi no mês de setembro. Então, está aqui. Resumo da conta corrente. Entradas 5.147. Já no próximo mês aqui. Outubro, 6.721. E aqui, no mês de novembro, 10.993. E aqui, como sempre, o pessoal também aqui parabeniza e tal. Aí o pessoal aqui, maravilha, o Eberton. Conseguiu os 10k, parabéns e tal. Várias pessoas aqui parabenizando ele pelo resultado. Bacana, né? Então, todo esse início aqui de vídeo, praticamente, é para mostrar para você que eu realmente posso te ajudar com esse objetivo específico. De fazer 10 mil reais por mês, ainda nesse ano de 2021. Agora, o que está envolvido nisso, Fabrício? O que é preciso, realmente, para eu fazer essa renda de 10 mil reais por mês? Então, vamos lá. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe a primeira coisa que eu vou te falar. São, basicamente, três pilares. Três pilares para você chegar nesse valor de faturamento mensal. Primeiro pilar, mentalidade. O que eu chamo da mentalidade 10k. Beleza? Primeira coisa, a gente vai conversar sobre cada um deles aqui. Segunda coisa, eu chamo de organização 10k. Organização financeira. Antes de você ganhar 10 mil, é preciso você ter a sua vida financeira organizada com o que você tem hoje. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. E o terceiro pilar é a ação. É o 10k na prática. É fazer algo que proporcione você gerar essa renda. Então, vamos conversar um pouco sobre essas três coisas. Então, primeira coisa, mentalidade. Tem uma sigla que eu normalmente falo, que é a PPAR. PPAR. Que significa o quê? Vindo de trás para frente. O R é resultado. Resultado. Para a gente ter um resultado, a gente precisa do A. Que é a ação. Mas antes desse A, vem um P. Que é de pensamento. E antes desse P, tem um primeiro P. Que é de programação mental. Ou seja, programação mental gera pensamento. Que gera ação. Que gera resultado. No caso, não especifico aqui, qual que é o resultado? 10 mil por mês. Para eu ter esse resultado, eu preciso fazer algo que seja condizente. Ação. Mas para eu fazer algo, eu preciso pensar de uma forma. E preciso ter uma certa programação mental na minha mente. Então, a programação mental é o início de tudo. É a base de tudo. Sem ela, não adianta. Você não conquista. E o que é essa programação mental? Basicamente, existem quatro tipos de pensamento. De coisa que é preciso estar instalada na sua mente. Para você fazer esse valor. Então, o primeiro pensamento. A primeira coisa que precisa estar programada aqui na sua mente. É o desejo. O desejo de fazer 10 mil reais por mês. Para muita gente, isso não faz sentido. Mas, eu particularmente, durante muito tempo, não tinha esse desejo. Por quê? Porque eu tinha muitas crenças limitantes. Eu aprendi muita coisa errada sobre dinheiro. Que o dinheiro é sujo. Que não dá para ser espiritualizado se tiver dinheiro. E isso e isso e aquilo. E mais um monte de coisas. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você não tem o desejo. Mas, é a primeira coisa. E o que é o mais legal? O importante é. Tudo isso pode ser mudado. Tudo isso pode ser mudado. Então, eu não tenho o desejo hoje. Eu tenho crenças limitantes. Tudo isso pode ser reprogramado. Mas, essa é a primeira. O que faz parte da mentalidade 10K. Primeira coisa. Desejar os 10K. Segunda coisa. Sentir que merece. Muita gente tem esse problema de não merecimento. Eu era uma dessas pessoas. Que tinha muito. Não me achava merecedor. Não me achava digno. Quando tinha alguma oportunidade de ganhar muito bem. Eu simplesmente deixava aquilo passar. Ou desistia. Por questão de não merecimento. Então, segunda coisa. Terceira coisa. Capacidade. Capacidade. Sentir que é capaz de fazer. Esse valor. Tem toda uma questão aí também. De experiências que você já passou na vida. O que aconteceu quando era criança. Isso forma a sua capacidade. Você nunca vai conseguir uma coisa que você não se considera capaz. Então, terceiro pilar aí da mentalidade 10K. E o quarto pilar é o... Essa já é a minha realidade. Eu já tenho. Eu já tenho isso. Se você já me acompanha há algum tempo. Ou outros canais que falam sobre lei da atração. O poder do subconsciente. Isso provavelmente faz total sentido para você. Tudo aquilo que você sente que é. Que você sente que tem. Você terá. Mas, para você chegar nesse pensamento. É preciso ter essa base. Então, primeira coisa. Para alcançar esse resultado. A mentalidade 10K. Segunda coisa. Organização 10K. O que é isso? É o seguinte. Existe uma lei universal que diz o seguinte. Você só vai ter mais do que você tem quando você provar que você tem condições para isso. Que você consegue lidar bem. Que você consegue cuidar bem do que você tem agora. E o que quer dizer isso na questão financeira? Muitas vezes a gente pensa assim. Ah, mas eu ganho muito pouco. Eu não sou organizado financeiramente porque eu ganho muito pouco. Quando eu ganhar mais, eu vou me organizar. Isso não faz o menor sentido. Um exemplo que eu dou com relação a isso. É imagina uma pessoa que está acima do peso. Vamos supor que essa pessoa precisa perder lá 30K. Ela vai falar assim. Não. Na hora que eu perder 10K. Aí eu começo a fazer dieta. Fazer exercício. Eu vou perder esses 10K primeiro. Depois eu... Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. E para você ganhar 10K por mês, você precisa ser uma pessoa que tenha controle da sua vida financeira. E quando eu falo controle, pode parecer uma coisa. Ah, vou ficar ali contando centavinhos. Não. Não é isso. Mas simplesmente uma das coisas. Vamos dizer assim. Para onde vai o meu dinheiro hoje? Para onde está indo? Chegou no final do mês, eu sei exatamente para onde foi. E isso não é uma coisa de outro mundo. Sabe? É mais uma questão de mentalidade do que tudo. Fazer essa organização é simples. A gente precisa ajustar isso daqui. Porque muitas vezes a gente acredita que não precisa, que é bobeira e coisa do tipo. Mas vai por mim. É uma coisa extremamente importante. E o terceiro pilar é ação. Como lembra que eu te falei? Pensamento. Programação mental gera pensamento, gera ação, que gera resultado. Então você precisa ter uma, vamos dizer assim, uma ação 10K. Fazer algo que seja condizente com esse resultado. E uma coisa eu já posso te dizer. Boa parte, eu diria a grande maioria das pessoas que ganham 10 mil hoje, elas ganham não através de um salário. Sabe? Não é, ah, eu me formei em algo e eu ganho 10 mil. Não, na verdade, muitas e muitas pessoas que formaram, que estudaram loucamente, não ganham 10 mil por mês. E hoje em dia, assim, olha, eu posso te falar. Nunca teve tantas oportunidades para você fazer 10K como existe hoje em dia. Se você não percebe, se você não acha isso, é porque a sua mente não está preparada para observar isso. Essa é a verdade. Mas esses são os três pilares, então. Mentalidade, 10K. Organização, 10K. E vamos chamar de ação, 10K. Fazer algo que seja condizente com isso. Chega de trabalhar somente para ter, sabe, o básico para sobreviver. Chega, chega. Chega de querer ter um momento de recriação com a sua família e não poder. Chega de querer, sei lá, um carro, uma casa própria, não ter condições. Mas chega, chega. E eu acredito que para a maioria das pessoas, não vou dizer para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, uma renda de 10 mil reais por mês resolveria isso ou pelo menos seria um excelente começo. Eu acredito nisso fortemente. E é o seguinte, você pode conseguir isso sozinho? Você pode conseguir fazer 10 mil reais por mês sozinho? É claro que você pode. Do mesmo jeito que uma pessoa pode emagrecer sozinha. Ela não precisa de ninguém. Ninguém. Você pode fazer dieta sozinho. Você pode se alimentar muito bem sozinho. Você pode fazer exercício sozinho. Agora, quando você tem um acompanhamento, tudo fica mais simples, fácil e rápido. Simples, fácil e rápido. Quando você tem um acompanhamento. No caso de um personal trainer, por exemplo, é outro mundo. É sem comparação. Você querer um resultado sozinho e com alguém que possa te auxiliar com isso. E se faz sentido para você ter esse acompanhamento, eu quero te apresentar agora a mentoria do desbloqueio aos 10 mil. Onde eu vou, durante 10 semanas, ser o seu personal trainer. Vamos dizer assim. Mas não um personal trainer que vai te ajudar a emagrecer. Mas sim que vai te ajudar a fazer 10 mil reais por mês ainda nesse ano de 2021. E nessa mentoria, eu vou trabalhar junto com você exatamente nos três pilares que a gente conversou aqui. Primeiro, mentalidade. A base de tudo. Te ajudar de forma prática a construir uma mentalidade 10K. Você pulsar em você o desejo de fazer 10 mil por mês. Você sentir que merece ganhar 10 mil por mês. Você se sentir plenamente capaz de fazer esse valor. E depois você sentir que essa já é a sua realidade. Eu vou te conduzir passo a passo. Te ajudar a construir a mentalidade 10K. Primeira coisa que a gente vai fazer. E o segundo pilar que eu vou trabalhar junto com você é a organização 10K. Organização financeira. De forma simples. Muito simples mesmo. Eu posso te falar, olha. Hoje eu levo 5 minutos por dia. É uma disciplina de 5 minutos e para ser, estou colocando até para cima. Às vezes 2 minutos, às vezes 3 minutos em um dia. Simplesmente isso. Uma coisa besta mesmo que pode fazer total diferença. Total diferença. Lembra que eu falei para você. Você só vai ter mais. Você só vai ter mais se você já conseguir lidar e administrar o que você tem agora. Agora, nesse segundo pilar, eu vou te ajudar exatamente com isso. E o terceiro pilar é a parte da ação. Da ação. Como que eu vou te ajudar nesse sentido? Aqui a gente tem dois grupos de pessoas. Como eu disse, dificilmente, dificilmente, a grande maioria das pessoas que ganham 10 mil reais hoje, não são através, não é através de um salário. Elas não são assalariadas. A grande maioria. Então, aqui a gente tem dois grupos. Quem tem um negócio. Então, se você tem um negócio e se esse seu negócio tem o potencial de fazer de lucro 10 mil reais por mês e você não faz ainda, eu vou te ajudar a fazer. Como? Especialmente, no conhecimento que eu adquiri há 8 anos que eu faço isso, de trabalhar pela internet, vendas pela internet e tudo mais. Então, independente do negócio que você esteja, independente, eu te garanto que a internet pode te ajudar com isso. Então, se você já tem um negócio e o seu negócio ainda não gera de lucro 10 mil reais por mês para você, eu vou te ajudar com isso. E tem um grupo também de quem quer fazer 10 mil por mês, mas não tem ideia. Na mentoria, eu vou apresentar para você 3 modelos de negócios que eu faria hoje. Se eu não fizesse o que eu faço hoje, tem outras 3 coisas. E aí, o que eu vou mencionar serve para homem, para mulher, independe da idade. É coisa que você pode fazer com baixíssimo investimento. que, enfim, você pode fazer sozinho. Então, se você... Pô, eu quero gerar 10 mil por mês, Fabrício, só que eu não tenho ideia do como. Lá eu vou te explicar como. Vou te dar 3 sugestões. E não é só falar. Ah, é isso, isso, aquilo. Não. É um plano de negócio. Te mostrar. Olha, é isso aqui. Se você pode investir tanto, ou se você não investir, você vai para esse caminho. Você vai ter que fazer tal curso. Enfim, eu vou te mostrar detalhadamente como que funcionam esses 3 negócios. E vou te dar uma base também, para você escolher qualquer outra coisa que você quiser. Uma base 10K. Vamos falar assim, olha, para você fazer uma coisa que gere 10 mil por mês, existem esses princípios aqui. Você pode usar esses princípios para aplicar em outras coisas que você quiser também. Mas, se você não tiver ideia, quiser ideias, você vai ter essas ideias também na mentoria. E como que vai funcionar? Qual que vai ser a duração dessa mentoria? Então, vão ser 10 semanas. 10 semanas você vai estar junto comigo. Todos os nossos encontros serão ao vivo. Todos os encontros. Ao vivo, um encontro por semana. E aí, a gente vai ter 4 encontros onde a gente vai conversar. Não só conversar, mas vai ser um encontro transformacionais relacionados à mentalidade. Nós vamos ter 2 encontros para falar sobre organização financeira. E depois, vamos ter mais 4 encontros para falar sobre 10 mil na prática. Ok? Todos os encontros também vão ficar gravados. Então, se porventura você não puder participar ou quiser não puder participar ao vivo. Ou se você quiser assistir depois, todos vão ficar a gravação disponível também. E além disso, a gente vai ter um grupo também. Só nosso ali, para se você tiver alguma dúvida ali no meio do caminho. A gente poder ir se ajudando também durante a semana. Beleza? Bom, se você está aqui comigo, continua comigo aqui até agora. Você certamente tem interesse em fazer parte da mentoria. Mas quer saber qual vai ser o seu valor de investimento. E só antes de eu te falar o valor. Eu quero que você lembre de uma coisa. Muitas pessoas investem, sei lá, 50 mil reais. E levam 4 anos da vida fazendo uma faculdade. E muitas das vezes, sabe, não trabalha com aquilo que faz, que fez a faculdade. Ou trabalha, enfim, ganha às vezes 3 mil reais por mês, 4 mil, 2 mil. Isso está cheio, sabe? Isso acontece demais. Pensa nisso. E por que eu estou te falando isso? Para você perceber o valor do que eu estou te falando aqui. Só para você ter uma ideia. No ano de 2019, eu investi 40 mil reais em uma mentoria. Qual que é o meu objetivo? Crescimento. Assim como o seu objetivo. No meu caso, meus objetivos com essa mentoria, objetivos financeiros, bem acima de 10 mil reais por mês. Mas eu investi porque, sabendo que eu tendo alguém, no caso um mentor, uma pessoa que já chegou naquilo ali. E ter outras pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, facilitaria muito eu chegar nos meus objetivos. Então, disse isso para você realmente perceber o valor do que eu vou mencionar aqui para você. Eu sinceramente acredito que um valor justo para essa mentoria seria de 10 mil reais. Acredito fortemente nisso. Mas esse não vai ser o valor. O valor normal para você participar da mentoria é de 3 mil reais. 3 mil reais. Esse é o valor normal. Porém, como essa é a primeira turma da mentoria, o seu valor de investimento vai ser nem a metade disso. Vai ser de 12 parcelas de 97 reais. 90 e alguma coisa. Ou 997 reais à vista. 12 parcelas de 97 e alguma coisa. Aqui abaixo vai ter um link ou um botão, alguma coisa assim para você ver direitinho. Ou 997 reais à vista. Somente para essa primeira turma. Se isso faz sentido para você, clica no botão ou no link que está aqui abaixo e faça a sua inscrição agora. Eu sinceramente acredito que tudo que eu apresentei aqui para você já é uma excelente oportunidade. Mas vamos melhorar isso aqui um pouco mais com alguns bônus que eu vou liberar para você. Para realmente facilitar você a chegar nos 10K. O primeiro desses bônus é uma reprogramação mental subliminar que é a reprogramação mentalidade 10K. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que uma das coisas que eu faço, inclusive, tem algumas reprogramações para outros objetivos do meu canal no YouTube. São reprogramações mentais com técnicas subliminares. Poxa, tem lá reprogramações com 500 mil visualizações, 300, 200. A eficiência já está muito mais que comprovada. E eu criei esses audios de reprogramação que é o Mentalidade 10K. Que tem como objetivo fazer essa transformação mental de forma simples e praticamente automática. Você ouvindo afirmações, afirmações de forma subliminar. O Mentalidade 10K, eu vendo ele separadamente e hoje ele custa R$697,00. Até o ano passado custava R$497,00. Esse ano a gente fez uma alteração no preço. Então hoje custa R$697,00. E você vai receber o Mentalidade 10K como bônus se inscrevendo agora. Então, bônus 1. Bônus 2 é o Águias Club. Águias Club. O que é o Águias Club? É um portal com vários treinamentos para quem tem um negócio vender mais. Então, se você já tem um negócio, além do que a gente vai conversar na mentoria, você vai ter já de imediato alguns materiais para você já ir estudando. materiais que explicam treinamentos mesmo de vendas sobre persuasão, sobre gatilhos mentais, treinamentos sobre como bombar o seu Instagram, que é feito por uma pessoa da minha equipe, treinamento de como anunciar o seu negócio na internet, que é feito por outra pessoa da minha equipe. Então, se você tem um negócio, o Águias Club vai te ajudar, sim, e muito. No caso do Águias, ele é uma anuidade e a anuidade dele hoje custa R$997,00. Exatamente aqui o preço da mentoria. Mas você vai receber o Águias como bônus. Então, bônus 2. O bônus 3 é o programa Mensageiro Próspero. O que é o Mensageiro? É um grupo de pessoas que ajudam na divulgação dos meus produtos e recebem uma comissão bem considerável por isso, por cada venda, uma comissão de 60%. Hoje, para participar do programa, existe uma mensalidade, mas existe também uma anuidade. E a anuidade é de R$456,00. E você também vai receber como bônus a sua inscrição no Mensageiro. Então, mais um bônus no valor de R$456,00. E o último bônus é os 3 modelos de negócio que eu vou dar para você. Como eu estou dizendo, não vai ser uma coisa só de eu falar assim, olha, é isso aqui, faz isso aí. Não, é exatamente um plano de negócio. Um plano de negócio, um modelo de negócio pronto para você. Olha, aplica assim, 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 assim. E isso é uma coisa valiosa, não sei se você percebe isso. Eu coloquei aqui, somente para a título da gente comparar, o valor aí de R$500,00 cada um. Então, esse bônus teria o valor aí de R$1.500,00. Então, se a gente for contabilizar só em o valor dos bônus, daria o total de R$3.650,00 somente em bônus que você vai receber participando da mentoria. Se inscrevendo na mentoria agora. Então, se isso faz sentido para você, clica no botão que está aqui abaixo no botão ou no link e já faça a sua inscrição. Se você ainda tem alguma dúvida, para tirar qualquer dúvida que porventura você tem, eu quero te dizer da garantia que você tem. Agora é o seguinte, se você ainda tem alguma dúvida. Ah, Fabrício, mas será mesmo? Será que isso é para mim? Será que vai ser bom? Então, enfim, você pode tirar as suas dúvidas aqui abaixo. Aqui vai ter um número de WhatsApp de uma pessoa da minha equipe que você pode tirar todas as suas dúvidas lá. Mas, se assim, você está mesmo, sei lá, com algum receio, não é nem dúvida, você está com receio mesmo de comprar ou não, você tem uma garantia total de 14 dias. Ou seja, você vai se inscrever agora e você tem até 14 dias para decidir se você continua no programa ou não. Então, se você decidir que não vai ficar, simplesmente você pede o reembolso, a gente aperta um botão e você recebe todo o valor de volta. Sem letra miúda, sem pegadinha, tranquilo, muito tranquilo mesmo essa questão da garantia. E nesse tempo você vai poder participar de dois encontros de mentoria. Então, você vai experienciar mesmo, você vai ver se realmente aquilo é para você ou não. Se não for para você, você pede o reembolso. Bom, é o seguinte, depois de tudo que eu já falei aqui para você, eu diria que você tem basicamente três opções agora. A primeira dessas opções é não fazer nada. Você está aqui, assistiu meu vídeo até aqui e tal e fala, ah, beleza, Fabrício, beleza, eu ganho menos de 10 mil e, pô, estou bem assim ainda, não está confortável, está tranquilo, ok, sem problema nenhum, problema nenhum, decisão 100% surda. A segunda opção é, Fabrício, eu não ganho 10 mil ainda, mas, cara, eu vou tentar sozinho, eu vou tentar sozinho, eu vou correr atrás, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou correr atrás sozinho. Sem problema, fica a seu critério, é melhor do que estar na acomodação e não fazer nada. A única questão, quando você vai querer fazer sozinho, é tempo, é esforço e tempo, basicamente isso, esforço e tempo. É possível você chegar? Sim, normalmente dá bem mais trabalho e demora muito mais, mas é uma decisão, fica a seu critério. E a terceira opção é você fazer parte da mentoria, estou desbloqueando os 10 mil, onde eu vou estar ali junto com você como um personal trainer, em vez de te ajudar a emagrecer, te ajudar a gerar 10 mil reais por mês ainda nesse ano de 2021. Além de mim, você vai ter outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, coisa que, infelizmente, uma boa parte de nós não tem. As pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, têm umas limitações mentais que acabam nos atrapalhando também. Você também vai ter esse network com essas pessoas. Com certeza, é a forma mais prática e rápida de você alcançar esse objetivo. Se isso faz sentido para você, é um prazer para mim, vai ser um enorme prazer ter você dentro da mentoria. Então, clica no botão ou no link que está aqui abaixo e faça a sua inscrição agora.